Quer comer se não chega? Não Você come isso aqui, ó E aquele outro não veio mais o bonito O cagão é no janeiro Cagão é verão Esse daqui é só essa partinha aqui, né? É, aquele último que eu peguei a rarro Deu muito pior Se torsica Ó o vinho, ó Ô, senhor Jardim, quanto tempo, amigo? Um quilão Estou vendo, não precisa mais nem de balançar, só num rolo já dá pra... Tá dando meio quilo, botar um saco pro homem, o homem não cagou, né? Isso aqui é uma cuvinha marical Aí, amigo, ó Pegou a vinheta de meio quilo Não, o pescador tu conhece tudo com meio quilo Sim, é, nós só nós dois, daí é meio quilo cheio É, meio quilo e o chão dá... É, meio quilo e o arrem ... A mesa foi toda Vamos dar a reta da direita Lá já ganhamos dia É uma lesão A mesa foi toda 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 A mesa foi toda